Vocês se lembram da estrutura do palco que desabou por causa do vento forte em Bertioga, no litoral de São Paulo? A gente mostrou aqui no primeiro impacto, olha, estava ventando tão forte que a estrutura simplesmente veio abaixo. Agora, o cantor Dinho Ouro Preto, vocalista da banda Capital Inicial, que tinha uma apresentação ali no dia do acidente, ele se pronunciou sobre esse susto que o grupo viveu. Dani Brand, é com você. Pois é, Felipe, você sabe que tanto o Dinho quanto os integrantes da banda já estavam preparados para subir ao palco, inclusive já com o ponto de retorno, quando uma ventania, rajadas de ventos fortíssimos atingiram ali a estrutura e tudo veio abaixo. A sorte é que o show ainda não tinha começado, Felipe, porque senão o estrago poderia ser ainda maior. Tudo isso aconteceu na cidade de Bertioga no último final de semana, choveu bastante lá também, um temporal danado, um susto. O próprio cantor veio numa rede social relatar o que sentiu, né, depois que tudo aconteceu. Vamos ouvir. Eu estou aqui para contar para vocês o que aconteceu em Bertioga. A gente estava para subir no palco, a gente já estava com os fones nos ouvidos. Quando veio uma rajada de vento, veio um furacão e houve um momento de hesitação ali, ninguém sabia direito o que fazer. Quero dar os parabéns à nossa equipe, agradecer ao Corpo de Bombeiros de terem evitado um desastre muito grande que poderia ter acontecido. As imagens dos destroços são inacreditáveis. Muita gente teria se machucado se a ventania tivesse começado durante o show do Capital. Eu espero que esse show possa se realizar em breve. Imagina só o desespero, né, Felipe? Felizmente ninguém ficou ferido, mas o estrago foi grande, como a gente acompanha pelas imagens. É a própria narração do Dinho, ele que depois que sofreu o acidente em 2009, caiu num palco, teve traumatismo crâniano, né, na época, se recuperou. Graças a Deus está bem. Sempre relata nas entrevistas que ele, sempre que tem chuva, vento, ele fica, assim, bastante preocupado justamente por conta dos estragos, né? Felizmente ninguém se feriu, viu, Felipe? Obrigado, Dani.